Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe um Ho'oponopono para a limpeza energética do seu corpo físico, do seu corpo etéreo, que vai ajudar a eliminar e reduzir a negatividade energética que você pode ter acumulado durante o dia, durante vários dias, através de pessoas tóxicas ou de ambientes que você tenha frequentado. Se você está se sentindo pesado ultimamente, cansado, com dificuldades de fazer as tarefas do dia a dia, fique aqui, ouça este Ho'oponopono, você pode ouvir ele enquanto faz alguma atividade ou enquanto dorme. E eu tenho certeza que essas palavras vão ajudar muito no seu desenvolvimento espiritual e na sua melhora. Então, antes de começarmos, já deixe o seu like, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito e continue aqui acessando os vídeos. Toda semana eu posto pelo menos 3 a 2 vídeos, sempre com temas diferentes, diversificados para vários tipos de públicos. Eu falo de relacionamento amoroso, de prosperidade, de saúde, de campo energético, trazendo limpezas como a de hoje. Você pode encontrar vários desses temas aqui no canal e acessá-los sempre que sentir necessidade. Então, sem mais delongas, vamos relaxar e começar. Eu me sinto leve. Todas as energias acumuladas em meu corpo etéreo são eliminadas neste momento. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. De todas as palavras que ouvi falarem sobre mim alguma vez. Somente guardo as que foram boas. Que me trouxeram aprendizados. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Em meu caminho, consigo reconhecer Aqueles que me querem bem E aqueles que me querem mal Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Me sinto melhor A cada dia que passa Eu atraio pessoas boas em minha vida Eu atraio pessoas boas em minha vida Que me trazem bons sentimentos E muita positividade Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu me perdoe. Eu te amo. algum mal, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, dos meus caminhos eu afasto a negatividade, somente aquilo que me acrescenta, permanece, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, meu corpo, mente e espírito se limpam de todas as energias acumuladas, os meus chakras circulam e emitem energia livremente, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, a energia em mim flui completamente, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu sinto muito, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu sinto muito, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu sinto muito, me perdoe, 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 eu Eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. Eu sinto muito, me perdoe. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. Eu sinto muito, me perdoe. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. 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 Eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. 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 Eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. Eu sinto muito, me perdoe. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. Eu sinto muito, me perdoe. Eu sinto muito, me perdoe. Obrigado.